Música Eu tava andando de carro no meio da Rádio Auleste, era uma quinta-feira, meio-dia, aí eu sem querer... Era duas da tarde. Duas da tarde? Duas da tarde. Tá, não importa, duas da tarde, meio-dia, mas enfim, era tarde. E aí, bum, bateu o carro e falei, puta que lascou. Aí já tava eu lá desesperada, ligando pra corretor e tal, pra resolver, eis que me aparece do meu lado o Ivan, que eu nem sabia que era o Ivan. Eu falei, Jesus! Aí ela sai, já, meu, já falando no telefone com o corretor, já, meu, desesperada, eu falei, não, calma, moça, vamos, o que aconteceu, você não viu e tal. Aí, trocou o telefone, trocamos o telefone, trocamos o telefone, e fomos embora. Tinha um terceiro, né, eu engavetei os carros, eu bati no Ivan, batei mais um, batei mais um, e foi uma coisa terrível. E aí a gente trocou o telefone. A gente começou a falar, a princípio, foi o conserto do carro, aí ela tava com a roupa da Velozzi, né? Eu tava com a roupa da Velozzi. Na foto do WhatsApp. Na foto do WhatsApp. E meu irmão fazia uma época, ele foi umas vezes por causa da ex-namorada dele, ele tinha ido na Velozzi. Ele perguntou pra mim, desculpa ser imprometido, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro que pode, eu tava animadíssima, né? Daí ele falou, você é professora da Velozzi? Eu falei, meu Deus, famosa, como que ele sabe que eu sou professora? Aí ele falou, não, pela sua foto do WhatsApp e tal. Aí eu falei, não, eu sou, sou professora lá e tal, já fez aula minha. Ele, não, eu ia lá um tempo com meu irmão. Aí ele me convidou. É, daí a gente começou a se falar no WhatsApp e tudo e tamo aqui hoje casando aí, né? Ele é apaixonado pelos cachorros, que nem eu sou apaixonada, né? Pelos gatos. Então assim, a gente literalmente foi feito um para o outro. Tipo, a panela e a tampa, né, gente? Amor, eu tô muito feliz nesse momento aí, nesse novo rumo que a nossa vida tá indo. Isso é só um começo aí pra gente. E eu tô muito feliz de estar partilhando minha vida com você. Eu te amo muito. Eu queria agradecer muito por você ter aparecido na minha vida. Eu quero estar junto com você pro resto da minha vida, tá? Que a gente tenha filhos, mais cachorros, mais gatos, mais que você não queira. Mas eu quero. E é isso, eu te amo muito, tá? E é isso, eu te amo. E é isso, eu te amo.